Atenção, esse vídeo contém muitos palavrões, use fones de ouvido. Foi de coco! Seu jumeu pa, seu jumeu pa, seu jumeu pa, de coco! Vai 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 vai! Ai mano, não vai vai! Não, não! Não! Aaaaaaaaaaa! Winnie me Winnie me, no nosso equipe! P.O.A.P. 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 Inicio da rodada! Promoções! Você que está cansado de ser mordido com amores socas indesejáveis! Venha conferir nossas promoções! Equipe inimiga eliminada! Mano, eu fui costa 3 outs pelo trilho! 4 para 2! O cara morreu costa! Mano! Fica dibrando ele! P.O.A.P. WTF, cadê o cara? Iiiiih! Não podemos eliminar! eliminada o meu comi o teu cu e o meu ai vem com esse caralho aqui meu irmão vai lá ai caralho porra chupa meu grupo what o 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